Misture, um oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio, K9 Fashion, Futuro Express. Fala galera, tudo bem? O Misture está no ar. E no programa de hoje teremos curiosidades, esporte, cultura e música de primeira com uma dúvida estourada em Belo Horizonte. O Misture agora é de vocês. Confira agora uma super exposição de fotos com diferentes tipos de temas. E é claro, provocando uma reflexão para quem acompanha. A Terra Vista do Céu. Uma exposição do fotógrafo francês Ian Arthur Bertrand, que veio para encantar e sensibilizar as pessoas com fotos incríveis do nosso planeta. A exposição conta com 130 fotos e um planisfério, onde os visitantes podem caminhar e identificar os locais onde as fotografias foram tiradas. Como surgiu a paixão de Ian pelas fotografias, principalmente as fotografias aéreas? O Ian, quando ele começou a vida dele profissional, ele decidiu trabalhar em uma reserva ambiental na África. E lá mesmo na África ele decidiu fotografar a vida de alguns leões. E para ganhar uma grana extra, ele começou a fazer voos de balão. E a partir do momento que ele começou a voar, ele começou a fazer algumas fotografias. Daí ele foi para o Rio, na Eco 92, que foi uma das primeiras realizações de pensar o meio ambiente de uma forma global, de várias pessoas do mundo se unirem. E ele ficou mais alerta, pensou que as fotografias dele podiam ser significativas nesse sentido. Então ele continuou fazendo, mas mais focado no ambientalismo. No início ele começou com os balões, agora ele trabalha em helicóptero, entre 3 mil ou 30 mil metros de altura, com câmera digital, uma câmera que tem uma super lente. As fotografias revelam tanto as belezas de várias partes do mundo, quanto as mudanças na natureza, causadas pelas ações do homem. As fotos falam muitas coisas sobre o planeta, porque como são 20 anos de fotografias aéreas, então são 20 anos em que ele fala, eu vi a Terra mudar, né? São 20 anos em que ele aponta várias mudanças que estão acontecendo nos solos, a dificuldade por água, por comida, por habitação, enfim, as geleiras que estão desgelando, são várias questões ambientais e humanas que são abordadas nas fotografias. Ele tem muita fotografia da África, ele fez algumas no Brasil, tem ao redor do mundo todo, mas o foco são em lugares, assim como a África, em Índia, até mesmo no Brasil, que tem essas questões, alguns sociais um pouco mais agravantes, e outras climáticas e, enfim, ambientais. Acho que a mensagem que ele quer deixar é que é necessário pensarmos em como mudar o quadro do nosso mundo, da Terra, né? Que esse grande aceleramento de gente, de gente que precisa comer, gente que precisa beber, e gente que também está destruindo, né? A ação humana na Terra, ela tem trazido ao planeta vários sérios problemas, né? E como que a gente vai poder reverter esse quadro? Encantados com o trabalho do fotógrafo francês, as pessoas falaram sobre o que acharam da iniciativa de Bertrand de promover essa exposição ao ar livre e em um local de grande circulação de público. Ó, a exposição é extremamente interessante porque ela mostra um ponto de vista que a maioria das pessoas não tem nem ideia e ignora, né? Então, mostra algumas coincidências interessantes, como a principal foto, que é uma das minhas favoritas, que é esse coração que surgiu num mangue, né? E ela exalta certos pontos que as pessoas ignoram, como o IDH e o futuro do planeta em como um todo. Eu achei bacana, acessível para todo mundo que está passando, né? Para quem tiver sensibilidade também, né? De olhar, porque eu vejo que muita gente passa e não está nem aí. Muito bacana, extremamente interessante, atrativo para o pessoal. Às vezes muita gente que não tem acesso a esse tipo de imagem, esse tipo de cultura, acho muito interessante para a atração do público, né? Para variar do público. Não só o público, digamos, o público jovem. Ambos os públicos. Ajuda muito as pessoas que não têm, como se diz, um estudo, uma maneira de se informar melhor sobre o que está acontecendo no mundo, de estar passando aqui e de estar vendo uma coisa que, na verdade, está acontecendo muito no mundo. O mundo, pouco a pouco, está acabando e poucas pessoas estão abrindo os olhos para ver o que está acontecendo na realidade. Sensibilizados com as fotos, eles escolheram a imagem que mais chamou a atenção. Tem um rio no norte da Europa, ou no norte da Rússia, não sei ao certo, que ele, por ser uma região extremamente fria, acabou parecendo, visto de cima, como se fosse uma imagem quase celular, que eu achei extremamente interessante, me chamou muita atenção. Eu até me emocionei um pouco, assim, o conjunto. À medida que eu fui olhando, eu me emocionei, para te falar a verdade. Porque é muito bonito, né? Todas encantaram, mas essa aqui foi interessante, pelo formato do coração, no meio de uma natureza. Olha, todas são muito interessantes, todas são, assim, excelentes, mas tem umas que marcam mais. Por exemplo, a de Bangladesh, que o pessoal vive sobre rio. São 300 rios que invadem as casas. É uma imagem bonita e, ao mesmo tempo, marcante, que difere o raciocínio da imagem. Ao mesmo tempo, positivo e negativo. Eu acho que essa foi uma das imagens mais marcantes.